Boa noite, meu nome é Silvia, eu sou assistente social, estou aqui hoje para falar com vocês sobre o dia 18 de maio. Dia 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos a obrigação, enquanto família, enquanto comunidade, enquanto profissionais, de fazer a denúncia de todo e qualquer caso que a gente tenha conhecimento sobre abuso ou exploração sexual. Fazer sexo ou utilizar de fotos ou até mesmo acariciar os órgãos genitais de criança e adolescente é crime. Assim como obter vantagem financeira vendendo as imagens ou vendendo o corpo ou oferecendo o corpo de uma criança ou de um adolescente também é crime. E nós precisamos denunciar. Quais são os canais de denúncia? Nós podemos denunciar para o Conselho Tutelar, nós podemos denunciar no 190 para a Polícia Militar ou nós podemos ainda usar o Disque 100, que é um canal de denúncia gratuito a nível nacional. Esse canal de denúncia, ele vai coletar a denúncia e vai direcionar essa denúncia para os órgãos competentes de investigação. Nós precisamos também estar atentos aos sinais de abuso e exploração sexual. É muito comum, infelizmente, que o Brasil, que a gente tenha um grande número de crianças que sofrem abuso ou que são exploradas sexualmente. Precisamos cuidar da criança e do adolescente de forma a protegê-lo de qualquer situação de violação de direito. Então, é muito importante ficar atento à alteração de humor, o isolamento dessa criança ou desse adolescente. Quando a criança ou adolescente demonstra medo ou crises de ansiedade quando está próximo de algumas pessoas. Precisamos também estar atentos quando acontece uma queda no rendimento escolar. Tudo isso pode ser sinal dessa criança estar sofrendo um abuso ou uma exploração sexual. O que é muito importante? Nunca duvide da criança ou do adolescente. Toda vez que ela trouxer um relato, uma reclamação, investigue, confie e procure um profissional que possa te auxiliar a sair dessa situação ou atirar essa criança ou esse adolescente dessa situação de abuso e exploração sexual. Precisamos ficar atentos porque abuso e exploração sexual não acontece somente com meninas. Os meninos também são vítimas de abuso e exploração sexual. De uma quantidade muito menor do que os casos de denúncia que envolvem meninas, mas eles também são algo da violência e da exploração sexual. Então precisamos sempre ensinar os nossos filhos a se defender e a buscar ajuda toda vez que eles se sentirem ameaçados. Somente juntos é que nós poderemos mudar essa realidade e garantir proteção e uma infância e uma adolescência digna e feliz.